Olá pessoal, tenho o prazer de receber aqui no estúdio da APTV. Ela é jovem, campineira, canta muito bem e lindíssima. Letícia Araújo, prazer em receber você aqui, viu? Quero saber de você várias coisas, a gente tem várias curiosidades sobre você. Mas antes a gente vai falar sobre o folk, né? Que é o estilo que você canta mais, que você se identificou mais. Por que o folk, Letícia? Então, eu sou uma pessoa muito calma. Óbvio que eu tenho meus momentos de estresse também. Mas sempre preferi ouvir músicas mais calmas, mais tranquilas. A mesma música que eu ia ouvir pra um passeio, eu queria ouvir pra dormir. Então eu falei, bom, o folk é uma coisa tranquila. Ele é uma coisa que tem ritmo, que às vezes é dançante também, mas ele é tranquilo. Agora, pra quem tá assistindo em casa, explica pra gente o que é o folk. Então, o folk, no meu entendimento, ele é como se fosse uma evolução do country, né? Como dizemos aqui no Brasil. Tá. Então, ele tem essa coisa meio rural, essa coisa meio campestre, só que um pouco mais moderna. Ele normalmente é o violão, tem a gaita também, tem alguns outros instrumentos. Mas acho que ele se caracteriza mais pelo violão e pela gaita. Você começou a gostar de folk ouvindo alguns clássicos, né? Uma referência, seria Bob Dylan, mas é uma referência clássica. Com certeza. Tem outras referências pra você? Sim. Ainda mais atualmente, que eu acho que o folk, ele tem crescido, ele tem se tornado um pouco mais popular. Eu poderia enumerar vários. Aqui no Brasil tem a Malu Magalhães, que ela foi conhecida até através do folk. Hoje ela caiu um pouco mais pro MPB, mas ela começou no folk. Em internacionais, tem Seer and Caller, que é uma banda do Canadá. Tem Moon for the Songs, Of Monsters and the Men. Tem várias outras bandas, mas eu acho que as que eu mais me identifico seriam essas. Então, como eu me inspiro em várias bandas diferentes, eu consigo formar o meu próprio estilo através de outras bandas. Até mesmo pegar um pouco do surf music, do próprio MPB, assim, do pop, às vezes. Fazer uma mistura de tudo e formar aquilo que eu mais me identifico, aquilo que me define mais. Do surf music tem alguém que você tem como referência? Com certeza. Tem o clássico Jack Johnson, mas também tem alguns cantores novos. Tem Seth Sale, que é uma banda, até uns amigos meus, que eu acabei fazendo amizade com eles quando eu fui pra Austrália. Eles fizeram uma turnê pelo mundo, assim, foi muito inspiradora até pra mim. Letícia, eu queria que você cantasse pra gente. Ai, cantarei. Eu vou cantar uma música que se chama Walking Fall, que foi o single do primeiro CD que eu lancei agora em agosto. Então, bora conferir? Letícia Araújo aqui no APTV. Linda a música. Agora eu quero saber as referências pra você escrever. Porque a composição é sua. Sim. Quais são as referências que você teve pra escrever, compor? Como que surgiu essa música? Olha, quando eu componho, eu gosto de fazer tudo de uma maneira natural. Tem pessoas que, às vezes, sentam pra compor uma música. O que é respeitável e admirável também. Mas o que eu gosto de fazer é, às vezes, eu tô pensando, eu tô com alguma coisa dentro da minha mente e eu falo, Nossa, essa frase é interessante. Essa frase pode virar uma música. Então, foi exatamente como eu compus Walking Fall. Tem meio que uma ligação religiosa aí? Sim. Tá. É porque eu tava na Austrália e eu tava numa igreja que chama Hillsong Church, que é uma igreja até famosa lá na Austrália. Então, foi um pensamento, poxa, às vezes eu quero ir pra um lado, mas os meus princípios estão me levando pro outro. Tá. E eu quero seguir os meus princípios, não o que, às vezes, a sociedade tá me levando. Eu percebo que o folk, ele tem uma mistura muito rica, muito grande de instrumentos musicais, né? Você dá pra citar pra gente alguns que você usa na sua música? O que eu particularmente uso é escaleta, que é tipo um tecladinho, só que ele é soprado. Então, você faz o som assoprando e faz as notas no teclado. Que ela vai tocar agora pra você aí e saber o que é, como que funciona. Tem mais um. Tem também o... até tem uma variação de nomes, né? Tem gente que fala ukelele, tem gente que fala ukulele e eu falo ukelele. Que ela também vai tocar pra gente aí na sua tela. E tem também... eu não sei se ele é usado dentro do folk ou se eu que acabei introduzindo ele pras minhas músicas. Chama Kazoo e é muito baratinho pra comprar. Você quer mostrar pra gente? Tem. Ele... é esse aqui. Ele tem na versão plástico, que é esse aqui, e tem também no metal. Qual o som que ele faz? Você quer que eu faça isso agora? Ah, eu quero. Vamos lá. Eu vou fazer uma tentativa de sax aqui. E o legal é que você não usa a garganta, né? Tem um método aí, tem uma técnica isso. Sim, ele não é assoprado. Tem muita gente que quando vai tentar tocar assopra, né? Porque confunde com a gaita e tal. Mas ele é só você fazer o som com a sua própria... Com a própria boca mesmo. E isso ele já transforma nesse som que acabou de sair agora. E o que mais compõe toda a sonora? O shaker, ou o chocalho, que no meu caso é em formato de maçã. É esse aqui. Esse é o chocalho. É. Balança entre... É isso. Juntando todos esses sons, a Letícia canta pra gente de novo. Sim. O que você vai cantar pra gente? Essa música é uma música mais... Mais... Melancólica, eu diria. Uma música intimista, como todas as outras. Ela se chama Wait, ou Birdy Song. Que é Esperar, ou Canções dos Pássaros. Canção dos Pássaros. Então, Letícia, na PTV. In the shadow of my room, a smile comes to me again. Letícia, adorei. Ih, que legal. Aliás, o seu serio tá legal pra caramba, né? Que tá aqui com a gente já, pra você ir de casa. Lindo trabalho. Obrigada. Eu imagino o trabalho que deu pra você ter todo esse material, compor e tudo mais. Deu um trabalhão, né, Letícia? Ele, na verdade, ele é uma junção das minhas melhores músicas, digamos assim. Você também é compositora. Sim. Compõe pra outros cantores, ou compõe só pra você? No momento eu venho compondo só pra mim mesma. Mas, obviamente, que estou aberta a ofertas. Se alguém precisar de composição... Artistas aí, cantores, né, que precisam de músicas. Pode falar comigo. Eu adoro compor. E você compõe só em inglês ou português também? Português também. Nesse CD, tem oito músicas em inglês e duas em português. Como tem uma música nesse CD, que é a Pinacoteca, que é em português, que tem uma aceitação muito legal, eu venho tentado compor mais em português. Inclusive, estou até com planos de lançar um EP nesse final de ano com alguns MPBs. Letícia, quero saber a agenda, contato pra show, conta pra gente. Tem o site na internet, que foi o pessoal da Malawi que fez, que é leticieraujomusic.com. Tem também a página no Facebook, que é leticieraujo, barra leticieraujomusic. Tem o Soundcloud, tem o YouTube, tem no iTunes também, as músicas estão no iTunes agora. Em breve vão estar no Spotify também. E tudo tem no site e na página do Face. Legal. Tenho certeza que você vai ouvir falar muito de Letícia Araujo. Muito. Obrigado pela entrevista. Obrigada, Alexandre, também pela oportunidade. Você é uma simpatia. Eu falei pra você de casa, né? Que além de tudo, cantar, talentosa, bonita e super simpática. Obrigada. Beijo enorme pra você e a gente vai ficar com o Pinacoteca. É isso. Tchau, gente, da PTV. Vem, fica um pouco mais, pode sentar no sofá. Tchau, gente, da PTV. Eu pego água pra você. Vai, não vem dizer que está tarde, pois não passou minha vontade de te ver. Não vem dizer que foi o acaso que te botou naquele quadro. Remoldurou meus sentimentos e te fez escultura de museu. Tchau. Tchau.